E o combate à criminalidade no grande ABC, realizado diariamente nos municípios pela Polícia Militar, tem dado resultados. E os homicídios caíram em mais de 12% se comparado a 2016. Então confira isso na reportagem de Luisa Hager. Toda manhã, antes de sair de casa, ela olha para um lado, olha para o outro, entre o vão do portão. São hábitos de segurança. Débora nasceu, cresceu e estudou no ABC. Já foi assaltada duas vezes. Ainda assim, acredita que a segurança na região melhorou nos últimos meses. Mas evita ao máximo andar sozinha à noite e mexer com eletrônicos em público. Ultimamente a gente vê uma maior quantidade de policiais, uma guarda mais reforçada. Eu acredito que está caminhando para a gente ter essa segurança como cidadão, como profissionais. Mas eu acredito que tenha um longo percurso para alcançar o que a gente espera de segurança. Segundo a Secretaria do Governo Estadual, a criminalidade no Grande ABC diminuiu no mês de maio deste ano, se comparado ao mesmo período de 2016. Só os homicídios tiveram uma redução de mais de 12%. Santo André registrou 75% a menos de homicídios. São Bernardo, 50%. São Caetano e Ribeirão Pires, até o momento, não tiveram nenhum homicídio nos municípios. Já para a Diadema, os números não são tão otimistas. O índice aumentou em mais de 500%. Para a Polícia Militar, os resultados desse trabalho são frutos do policiamento inteligente e do patrulhamento 24 horas. A polícia tem vistoriado mais aqui agora, a região aqui. Isso tem passado aqui sempre. Eu não vejo muita mudança ainda, né? Acredito que com o tempo talvez a gente possa se sentir um pouco melhor, né? Mais segura. A tranquilidade de caminhar na rua sem se preocupar ainda está longe de ser alcançada. Mas a população também pode ajudar a solucionar os crimes por meio de denúncias anônimas pelo 190. Muitas pessoas ainda deixam de fazer os B.O.s, então não fique calado, porque a sua denúncia é um importantíssimo filtro de trabalho para o desenvolvimento de estratégias, inclusive da polícia.